Fala aí galera, tranquilidade? Mozart DJ por aqui trazendo mais um skin pra vocês aí usarem no seu Virtual DJ. Dessa vez a skin Cerato DJ Pro Premium Edition 2.0, tá legal? É uma skin completa, funciona, tudo padrão Cerato DJ, tá legal? E detalhe, lá na descrição você vai encontrar o link pra ser direcionado ao meu site. Vocês lá vão procurar, vão rolar a tela pra cima, vão achar a imagem referente a esse vídeo. E embaixo dessa imagem tem um linkzinho pra vocês irem lá e pegar essa skin pra vocês aí, tá legal? Detalhe, lá no final do vídeo ou quase no final ou pelo meio do vídeo vai aparecer a senha pra vocês aí, tá legal? Valeu demais aí, agora fiquem com a skin sendo demonstrada pra vocês com uma música muito legal que eu separei pra vocês. Então, senta o dedo DJ, vambora! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.